Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World no desafio do Gelo Marinho 2.0 e tá difícil, a Gisele realmente não quer ir embora, ela não quer ir embora da ideologia dela, a base ela já é nossa, a Ana tá fazendo ali os reparos, já construiu o muro aqui, perfeito, vamos acelerar aqui o jogo, estou na sequência do episódio passado, eu só liberei aqui pra eles pegarem o material que tá aqui em volta, eu queria mais um carregador, deixa eu liberar aqui pro Fábio vir trabalhar aqui também, ele tá proibido de vir aqui, o Fábio também tá pesquisando legalzinho, ele tá com 12 de intelecto, eu liberei agora aqui também o scanner de novo, pra voltar a escanear as coisas, mas eu tenho muito aço aqui, talvez eu até proíbo o Fábio de ir lá por enquanto, vou proibir porque tem muito aço pra pegar aqui na base ainda, então eu vou dar uma priorizada com o que já tem, eu tenho uma estatuazinha aqui que deu uma melhorada aqui na barraca, mas no geral, o Fábio tá bem machucado, né, do episódio passado, mas é mais, ele tá com uma perda de sangue, mas tá tudo tratado já, é questão de tempo, meu, ele tem o nariz destruído, o André conseguiu perder o pulmão, né, ou seja, então agora ele tá com problema no coração, problema nos dois rins e está com problema no pulmão, o menino tá voando, né, tá, tá que tá, mas a pesquisa uma hora vai ter que terminar, terminando a pesquisa acho que a Ana consegue dar conta, a Ana é, é overall, né, a Ana, ela consegue dar conta aí de tudo na base ao mesmo tempo, é, né, é o, como é que eu posso dizer, é o protagonismo, né, ela tem o poder do protagonismo, né, da Ana, ela tem o poder do protagonismo, então, ela pode tudo, ela faz tudo, ela é o personagem principal, vamos lá, é, eu já liberei a parte de, de fabricação, e agora eu tô pesquisando a parte do transplante, eu tenho que ficar de olho no André aqui, hum, tá, o coração dele ainda tá com obstrução leve, mas vai piorar, vou colocar essa galera aqui pra, ah, que tá deitado aqui, é, ele já nem deveria mais estar deitado como paciente, né, paciente é mais pra quando tá com alguma infecção, alguma coisa assim, vou tirar aqui, vou colocar 4 aqui no tratamento, aí ele vai fazer as outras tarefas que tem pra ser feita, tá bloqueado aqui, aí tem as tarefas aqui de derreter as coisas, né, eles tão pegando já o material que tá todo espalhado na tela, tem alguém parado lá em cima, ih, o robôzinho descarregou lá em cima, pô, aí é sacanagem mesmo, hein, tá desligado o negócio de recarga, ah, tava desligado, droga, bom, os dois, o ceifador tá morto, eu tenho que reparar ele, tem aqui a tarefa de reparo? Não tem, recitar mecanoide médio, tinha esquecido, ó, fazer sempre. Aí, terminou a pesquisa de transplante de órgãos, agora vamos para a tela de pesquisa, e agora sim, vamos terminar o descanso mortal, que a Ana já deve tá pingolando já, né, é, já passou da metade, ó, tá em 41%, perfeito. Ah, até que enfim, ó, crise de crença da Gisele, pô, aleluia, agora sim, ela pode ser convertida? Já foi convertida, já era, só liberar. Uh, até que enfim, libertar. Ana, aproveita que você tá por aqui, e liberta a Gisele. Ah, ela tá em... Ela tá em crise ainda, deixa ela melhorar, que eu libero ela. Agora, vamos fazer a operação do menino André. Agora deve aparecer aqui pra mim, implantar... rim, aqui, ó, agora sim. Implantar o rim esquerdo. começar pelo rim, né, pra testar. Podia trocar o piso aqui, né, pra dar mais, pra aumentar o bônus de, de limpeza aqui, né, e melhorar a medicina dele. Acho que eu vou pra medicina top. Vou mudar o piso aqui pra, acho que eu, eu pesquisei, é esterilizado, eu pesquisei. Eu tenho pra fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui primeiro. Deixa eu tirar esse, só pra dar uma melhorada aqui. É que eu não tenho nada ainda relacionado à saúde, né, eu não pesquisei. Ó, o Fábio se curou completamente. Vamos esperar a galera construir tudo aqui. Ana, tem que reparar as camas aí, tá tudo zoado, né, Ana? Já foram buscar meu mecanoide que tava lá em cima, ele tá recarregando já, tá vendo? Tudo acontece quando tá tudo no lugar certo. Aí, boa, Ana. Começar a limpeza aqui. Pra aumentar o bônus de... Faz tanta, muita diferença assim. Não, mas ajuda, tá? Ajuda. Pode ser uma porcentagenzinha ali que resolveu um problema. Comerciante de combate. Fazia tempo que eu tava esperando isso aqui, fazia tempo. A Gisele, acho que ela tá sem arma. Vamos só dar uma arma pra ela. Cadê as armas top, Gisele? Aqui, ó. Equipe esse rifle aqui. Tá de rifle. O moleque tá de rifle também, mas não era pra ele tá de rifle, né? Era pra ele tá com a granada de pulso. Aí, pronto. E aí, vamos fazer uma negociação agora e desfazer de um monte de tranqueira que eu tenho aqui. É a Gisele, né? Que tem o social 10. Isso, vai lá, Gisele. Só que ela tá... Hum, é verdade. Ela tá com problema na fala. Deixa eu só ver aqui a Gisele. A Gisele tem 12%, ó. A Gisele. Ela é melhor do que a Ana. A Ana tem 11, né? Ah, a Ana tá com 18 agora. Pô, a Ana tá com 11 de social. Agora que eu vi. A Gisele só vai ser melhor se curar esse problema com a fala. E a Ana tem o bônus de ser líder, né? Vamos lá, vamos vender as tranqueiras aqui. Vende esses arcos tudo. Ou arco bom aqui, ó. Dinheiros. Pode vender o revólver. Pode vender esse arco. Espingarda. Pode vender. Vende essa espingarda também. As submetralhadoras, eu vou guardar. Eu tô com uma espingarda automática boa parada aqui em algum lugar. Pô, eu preciso ver quem que tá, mas essas aqui eu vou manter. Molotov pode vender. Granadas eu vou manter. E ouro eu vou manter. O que eu posso comprar? Dá um total aqui de 900. Quase 1k. Tem o cinto escudo? Eu preciso comprar um cinto escudo pra já deixar guardado, né? Ou fabricar o meu. Eu preciso começar a me preocupar com os capacetes também. Já tem um porrete aqui pra vender também. O cano tá caro, hein? 685 no cano. Pacote de genes. Sanguíneo. Membros especializados. Projeto de espuma. Despertar. Eu não sei se eu vou vender esse despertar. Ó, o subnúcleo base. Dá pra ganhar um dinheiro com isso aqui, viu? Ele tem 6 componentes. Vou comprar tudo e vou vender esse subnúcleo base. É isso. A negociação vai ser essa com vocês. Não tem muita conversa, não. Deixa eu só encontrar. Diminuiu a velocidade aqui. Aqui. Essa aqui é a arma boa. Tava pensando, acho que eu vou dar pra Ana. Tem mais alcance, né? É, o Fábio tem 15 de tiro. O André tem 15 de tiro e a Gisele tem 6, mas ela tem... É todo mundo bom de tiro aqui. É que o André ainda por cima é bom de corpo a corpo também. É, as outras armas eu vou guardar pros próximos colonos, né? É bom já ter essas arminhas aí mesmo que fique aí parada e gerando riqueza, mas são armas que são interessantes de ter guardada. E a Ana não conseguiu reparar esse Mecanite. Aí, pô, coloca lá porque tem que restaurar aí o status. Aí tem aço, beleza. 308. E tem um monte de coisa aqui pra derreter, ó. Beleza, o André já tá nos trabalhos aí de... Deixa eu ver como é que tá aqui o trabalho da... da Gisele porque ela poderia tá fazendo esses trabalhos aqui, sim. Mesmo que em 4 aqui a atividade, ó, não tem problema. Que pelo menos executa o serviço porque às vezes não tem nada pra fazer. É, menos pesquisa e scan. Ou ele não. A Gisele ainda tem um pouquinho de aptidão pra fazer pesquisa e tal. Mas aqui pelo menos ajuda a gerar mais aço pra base. Eu vou ter... Não tem jeito, mano. Em algum momento eu vou ter que aplicar aqui a famosa Singularity Kill Box, né? A Kill Box da singularidade. Ela é muito boa. Ela é essencial aí pra desafios de 500%, mas não é obrigatória. Né? Essencial significa que seria obrigatória, mas não é. Dá pra fazer sem, sim. Mas ela ajuda bastante. Eu não sei. Eu vou pensar se eu vou usar até a hora que precisar mesmo. Por enquanto ainda tá dando pra suportar os ataques. O hospital tá 0.38 limpo. Aí, Ana, trabalhar, pô. Os meus robozinhos de entrega parece que eles não tão querendo entregar as coisas, pô. A Ana que tá tendo que ir lá buscar o material. Aí, ó. Tá trocando. Ela tá pegando o aço que tava ali e tá indo pegando... Não tô entendendo o que ela tá fazendo porque é 3 aço e 12 de prata. Ah, ela entregou 2 de aço, voltou. Tá de sacanagem. Cadê meus robozinhos? Só falta mais 2. Limpa aí, pô. Ó, o robô tava lá dentro e não limpou. Vocês viram, né? Tô sendo roubado aqui na cara de pau. Ah lá, tá vendo? A Gisele foi pesquisar, ó. Eita, a Ana já tá chegando no limite do descanso mortal. Terminou agora a limpeza do cômodo da 0.6. Certo? Vamos lá, André. Chegou a sua hora. Marcar aqui a operação de implantar o rim. Começar pelo rim, certo? Ana, é você, filho. Festa? Não, é hora de festa. Priorizo. Pegou a medicina top. Cincão, mano. É. Podia fazer com essa no coração, né? Eu trouxe 5 pra cá. Uma ela aplica... Não mudou. Eu não sei se o mod altera isso. Lá, com muita calma, devagar, Ana. Deu certo? É, rejeição do... É, tem rejeição, né? Com esse mod. Ana, já faz o cuidado. Já faz o cuidado, já. A medicina já tava aqui. Eu vou criar aqui uma prateleira e pôr medicina aqui dentro. Criar aqui uma prateleira de aço. Já trata ele, que a gente já vai pôr na sequência aqui o implante do coração. O bicho já vai aproveitar, aproveitar que tá na mesa já, mano. Implantar coração. Isso, trata o menino aí com a melhor medicina. Coitado que tem, né? Depois quando não tiver, não tem. Fazer o quê? Beleza, 129. E já prioriza a operação. Vamos ver como é que tá aqui. Tá, 100% eficiente do tratamento. 104, na verdade, né? Fabiano, limpa aqui. Vagabundo, moleque, vagabundo. Aí lá, a Ana já vai fazer a segunda operação. Já construiu essa prateleira pra eu trazer a medicina pra cá. Pera aí. Estoque. Proibir tudo. Preferência crítica. Medicina. Glitterwood e medicina. Né? A medicina natural, deixa do lado de lá. Isso aqui é mais urgente. Vou ter que fazer a cama hospitalar ainda, né? Eu preciso pesquisar ela, na verdade. Ela fica por aqui em algum lugar. Cama de hospital. Tá aqui, ó. Vou fazer ela já na sequência, então. Que aí a gente já fica com um hospitalzinho já mais... Mais de boa. A Ana indo buscar o coração. Agora é a hora, hein? O André já se curou da incapacidade de andar, mas agora ele vai entrar na faca. Descanso mortal terminado. Agora vamos pra cama hospitalar. Tá melhorando a situação da colônia, hein? Devagarzinho. Vai lá, Ana. Acelera. Vamos lá, Ana. Muita calma. 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 Sem matar o cabra. Foi. Deu certo. Gestação do ceifador tá pronta. Já remove lá, Ana, que só você pode remover. Depois tá liberada pra almoçar. Na verdade não tá não, que eu tenho que fazer rejeição 20%. Rejeição 36%. Ana. Você precisa priorizar o tratamento do André. Esse é o último tratamento, só que você precisa priorizar. Esse ceifador meu aqui, ele tá no lugar errado, né? Ele tinha que estar na recarga. Ele tá no... No buraco errado. Tem que ir pro grupo 2. Aí, grupo da recarga. Pronto. Vocês ficam aí quietinho. Por que ela pegou essa medicina, hein? Por que ela não tá usando a medicina top? Tem alguém carregando a medicina? Ué, onde foi parar a minha medicina? Ela não operou o cabra com fome, né? Deixa ela ir comer. É, sobrou só 21 medicina. Que estranho. Pera aí, não. Tem uma coisa errada. Essa medicina tem que estar em algum lugar. Não tá no bolso. Não tá no bolso. Esse moleque chato aqui. Refeição. O André tá deitado. Tá, mas eu acho que ele vai se curar. Acho que vai dar certo a operação. Só precisa de mais um rim agora, né? É, alguém precisa alimentar ele. Relaxa. Senão ele vai começar a encher o saco. O humor dele tá bom, pô. 61%. Tá tranquilão. A Ana já deve ter perdido os status negativos já de ter... É só que é a boina só do Califa. E o moleque se machucou de novo. Ih, mano. Não tá dando certo isso aqui não, viu? O moleque tá se lascando aqui toda hora. Olha aí, ó. Morre em 7 horas. Mano, onde é que foi parar a minha medicina? Moleque, vai pra cama que o negócio tá feio pro seu lado. O moleque morre em 7 horas. Deixa eu já colocar a medicina normal aqui. Guia médica. Pronto. Estranho, estranho. Precisa o tratamento do seu filho aí, senão ele vai morrer, viu? Olha aí, morri em 4 horas o moleque. André tá em confusão. É, anestésico. Tá bom. Não era nem pra ele ter levantado, né? Ele levantou aí de alegre. Esse moleque tá... Aprendizagem boa, hein, mano? 92% é... O bicho é brabo mesmo. É... Eu preciso fazer agora a parte do descanso mortal da Ana. Eu não sei de uma coisa. Isso realmente eu não sei. Se o local onde ela faz o descanso mortal, ela é afetada pela temperatura. Eu acho que não. Tá? Porque o descanso mortal, ele é o tipo de uma hibernação. Mas como eu não tenho certeza... Vamos aqui na biotec. Aqui, ó. Esses negócios tudo aqui, ó. Hemobomba, amplificador de hemogênio, bomba de glicosóide, bomba de psicofluido, acelerador de descanso mortal. Tudo isso aqui, ó. Eu não consigo usar porque eu preciso fazer alguns implantes na Ana pra ela poder usar essas coisas. E realmente ficar roubado o sangófago. Fazer o caixão de descanso mortal. Vou colocar ele aqui. Pode ser, né? Vou colocar ele aqui. Como é que tá a cura aí do menino? Vamos ver se vai ser rejeitado o rim. Coração tá retrocedendo. Isso aqui é uma configuração do mod, tá? Se você quiser tirar essa funcionalidade de rejeição, tem uma opção no mod que você consegue tirar. Mas eu acho legal manter. Eu acho que dá um tomzinho a mais aí no RPG. Agora eu só não lembro uma coisa. Se ele mantém essa rejeição e ela tem que ser tratada pra sempre, eu acho que é isso. Teve uma rejeição média, né? Aí caiu 5% a eficiência. Mas eu acho que esse aqui é o mínimo, tá? Eu acho que fora isso aqui é só se não tiver rejeição. Mas tem como tirar, tá? Nas configurações do mod. Mas eu acho legal manter. Falar em manter, alguém já tá com plantar 8? Gisele nem cultiva. Só anda mesmo que vai acabar plantando medicina, hein? Ah, apareceu minha medicina de volta. Mano, não sei o que aconteceu. A medicina sumiu e apareceu de volta. Mas eu tava estranhando. Peraí que faltou ainda uma coisa aqui. Faltou a medicina natural, né? Pronto aí. Cabe 3 pacotes. Eu sempre esqueço. É mania da prateleira antiga. Já faz 2 anos já que mudou a prateleira. Ok. André não morre mais do coração. Essa rejeição, ela vai mudando conforme o nível que tá. Acho que a cada 4 dias tem que refazer o tratamento. E aí ele vai caindo a... Eu acho que ele vai caindo a eficiência. Pra falar a verdade, eu nunca usei esse mod, assim, de maneira tão... Pra prestar muita atenção no que tá acontecendo, realmente. Mas eu acho que é isso, tá? A gente vai descobrir durante a série aí como é que funciona realmente essa mecânica do... Eu não quis tirar, tá? Foi de propósito. E o moleque caiu de novo. Esse moleque tá com problema. Não é possível. Também tá frio pra cacete, né? Será que eu consigo fazer uma roupinha de criança? Um casaquinho? Uma parquinha infantil? Dá pra fazer, ó. Só não sei se vai ser melhor do que a que ele já tem. Porque a que ele tem é de couro liso. Acho que couro liso não é melhor que a de pano. Fazer logo. Deixa ela fazer essa aí e voltar a detonar as coisas aqui, né? O André tá fazendo o quê? Tá dormindo. Vagabundo. A gente precisa de um coração... Bionico, né? No caso, pra ele. Pra acabar esse problema de rejeição. Precisa de órgãos biônicos. Mas tá bom. Pelo menos ele não morre mais. Já tá garantido. Vai dar um trabalhinho, mas... Ok. Ah, ele vai fazer a parque infantil de pele azul. Muito bom. Perfeito. É tudo que a gente precisava pra esse moleque parar de ficar dando trabalho. Deixa eu acelerar. Vambora. Beleza. Tão derretendo agora o metal que tá faltando, né? Derreter. Podia trocar de lugar essa bancada aqui, né? Ela nesse canto aqui já não faz mais sentido nenhum. Ela deveria estar por aqui, ó. Na verdade, aqui ela vai me atrapalhar, né? Porque aqui tá pegando nessa área aqui, ó. E aí, fez a parquinha? Fez. Vai lá, moleque. Para de encher o saco com esse frio seu. Equipa granada e equipa parca. Vamos ver pra quanto vai o... O frio... Nossa, ele só tá aguentando até menos 19. Também eu apelei com o moleque, né? Menos 26. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tem que ficar de olho no André. O que é que tá deixando ele tão bravo assim? Urgentemente com fome. E ambiente muito feio. André, você não vai comer não? Eu priorizei ele pra fazer isso? Acho que eu priorizei, né? Come aí, filho. Aí. Foi insultado? É... Presidente de casa. Cansado? Não, não tem nenhum debuff por órgãos transplantados. Então, beleza. Isso é importante saber. Estamos no meião do inverno, hein? Menos 88. Temperatura externa. Nem cresce mais as plantas aqui, ó. Eu podia começar já a pensar... Na minha área de cultivo mesmo boa, né? Com uma lâmpada solar. Colocaria ela mais ou menos aqui, ó. Acabei fazendo essa parede de aço. É que também eu não tenho muito material de construção, né? E paredes de aço não são uma boa ideia. Opa, cápsula de escape. Olha o outro pulmão aí chegando. O outro rim e o pulmão. Feminino. 12 corpo a corpo. 13 de tiro. É um refugiado espacial de Lug-Lug. Eu não sei se aguenta não levar isso aqui embora, viu? Hipotermia já tá tremendo. 8.2%. Isso aí tá perto da base. Tá perto. Vai lá, Fábio. Como é que tá aqui? Se eu trouxer pra cá, ela morre de frio. Tem que trazer pra cá. Não tem jeito. Eu teria que transformar aqui em... Porque ele tá todo zoado. Por que ele tá tão puto assim? Cansado. Ambiente feio. Tá, isso aqui a maioria ele consegue curar aqui rapidão. Tá dormindo. Se fizer ruela. Eu vou transformar aqui então em... Em prisão. E vou mandar o Fábio ir buscar. Captura. Vai lá, Fábio. Quebra essa aí pra nós. Há tempo, será? Hipotermia séria. Ah, 36%. Tá bom. Não vai morrer, não. Vai sangrar aí tudo, mas não vai morrer, não. E aí eu preciso de outro rim. E de um pulmão. É porque o rim dele atualmente... Do André. Tá numa eficiência muito ruim, né? Menos 35%. A eficiência do rim transplantado... Eu não sei. Tá marcando 100% ali. Acho que vai caindo. Não, peraí. Não é pra usar isso não, pô. Ela é uma porquinha? Então, esses status da Biotech são meio estranhos, né? De eles sempre virem dessa forma, assim, cravado. Eu gostava mais como era antigamente o jogo. Que era mais aleatório os status. É... Eu não vou pegar. É 60 anos de idade. Mas tem o rim e o resto tá bom, né? Colocar aqui. Sem atendimento médico, não. Sem medicina. Aí. Vamos recolher o outro rim. Tá, calma. Que eu já vou colocar medicina. Pera. O jogo tá me avisando que não dá pra fazer extração sem medicina. E o pulmão, né? Ela morreu? Putz, morreu. Não deu tempo. Perdeu de sangue. Tá bom. Não foi hoje. Aí, maca pra colono. E acelera. Tá bom? Tá pronto o sarcófago da Ana? Então, eu vou esperar mais um pouco. Eu tenho certeza que o Randy vai mandar um ataque. A Ana tá no limitão ali, ó. Tem quatro dias. Pra fazer esse descanso mortal. Dela. Ah, eu posso colocar um equipamento, sim, ó. Eu vou colocar o equipamento que melhora a eficiência do descanso. Qual que é? É a hemobomba? É esse aqui, ó. Acho que é o acelerador, né? Só pode ser. O acelerador de descanso mortal. Vou aqui, ó. Que aí já fica atrelado, tá vendo? Ele fica atrelado já a essa estrutura aqui, ó. Bonito, né? Bem feitinho, ó. A textura tá bonita. O André perdeu o pulmão que tava vindo pra ele. Pode acordar já, André, aí com o meio. Porque senão você vai ter um colapso aí. E a Ana pode priorizar esse aqui. Vai lá, Ana. Mostra aí que você vai descansar. Eu tô esperando o ataque desse episódio. Todo episódio tem um ataque. Tem que ter um ataque, pelo menos. Ó, a Ana vai fazer ali o acelerador. Caramba, não para de chegar coisa. Olha que rolê que ela tá dando, mano. O rapaz dela falhar, viu? Não falha porque ela tá com 15 de construção. Então ela não vai falhar, não. Ó, isso aqui tá consumindo 0 watts no momento. Né? E consome 100 enquanto tá ativo. 800 watts. O acelerador de descanso mortal consome. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Bom, agora é só acelerar e esperar o ataque, né? O range tá só acumulando ponto, tá? Na hora ele vai mandar um aglomerado mecanoide de 4K aí. Você vai ver só. 4K de ponto de ameaça. Gisele tá pesquisando. Tá, tá, tá. Aqui eu já posso desligar. Ó, caiu alguma coisa aqui. Ó, cápsula de carga. Vamos ver o que que é. Olha! Lã de alpaca. Show! Já pega isso aqui também pra mim. Vai buscar, gente. Vai buscar que não estraga. Aquele comerciantezinho ia bem agora, hein? Bom, eu tenho bastante carne. Já voltou a plantar. Porque eu estou no dia 11 de dezembro. Bom, o frio começou a passar. O frio começou a passar. Aqui dentro a temperatura já estabilizou de novo. Acima do zero. Subsolo escaneado. Urânio. Aonde que foi? Aqui, ó. Do ladinho da base, hein? Uma muniçãozinha de urânio top. Quer ver? Vou mostrar pra vocês o que é top aqui, ó. Nas pesquisas pra utilizar com urânio. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Achei. Tive que pesquisar aqui embaixo. Tá nas IED. Tá lá nas armadilhas. Lá atrás, lá. Essa daqui, meu amigo. Pra quem não conhece. Isso aqui faz um estrago. Isso aqui mata a... A centopeia quando encosta. Centopeia. Pode matar. É hitkill na centopeia. Essa daqui, ó. É muito forte essa armadilha aqui. E se eu não me engano, vai urânio na receita dela. Vai lá, Ana. Acha a aço um pouco mais perto aqui pra nós. Porque esse aço aí tá muito longe. Tá ruim demais. E aí, nesse frio, ficar atravessando aqui com o Fábio, ele não tá muito feliz. Comerçando de combate de novo. Porra. Vai lá, Ana. Os rifles eu não vou vender. Nem a espingarda. Também não. O que ele trouxe de bom que eu posso... Ah, tem o capacete. Que aí é bom pra treta, né? Tem cinto bomba de fumar. Ó, outro aparato holográfico. Isso aqui é sempre bom ter, viu? Esse é sempre bom ter. Ele tá vendendo nove componentes. Eu tô com quarenta. Acho que eu vou comprar dois aparatos de escudo holográfico. Isso aqui pode salvar minha vida. Só tem um. Droga. Ok. Confirma. Vou comprar. É, Ana. Pode equipar. Foi a Ana que equipou? Foi a Ana. Então, a Ana e o Fábio agora tem o aparato de escudo holográfico. Perfeito. E tem cinto de bomba de fumaça, o André. Terminou a pesquisa de cama de hospital. Se eu liberar as portas automáticas, eu consigo economizar um pouco de energia, né? Nesse negócio de temperatura. Mas não sei se vale a pena, não. Acho que é melhor eu ir pra fabricação mesmo. Fabricação avançada? Não. Tem umas pesquisas importantes aqui. É pra trás aqui, ó. Vestuário, a prova de bala. Putz, no frio é complicado, mano. Esse negócio de armadura no frio é muito complicado. Armas de precisão pra eu fazer meu próprio rifle de assalto? Eu tenho que fazer supercarga neural também, né? Por causa da ideologia. Porque eu sou o transumanista. É, eu preciso começar a tomar cuidado com essas coisas aqui, ó. Então, eu já vou pesquisar já a supercarga neural e começar a preparar já essas salas de transumanistas. Bom, tô aguardando aqui. O range não tá mandando ataque. Vamos acelerar mais um pouco. Tô fazendo o escaneamento. Eu queria muito que encontrasse outra reserva de aço mais perto. Colômbico de tratamento. Olha só a situação. Quer ver? Tratamento em duas horas. Tratamento expira em nove horas. Pera aí. Por que ele não veio pra cá, pra cama de hospital? Porque eu preciso colocar a Ana no descanso aqui, ó. Senão ela vai começar a tomar debuff de... Ô, Ana. Romance não, pô. Ia rolar um romance entre a Gisele. É que a Gisele tá ruim de fala e o André não tem social, né, mano? Então... Fica muito difícil rolar um romance aqui. Pode acontecer. O pneu tá baixa. E a chance dela pra ele é 9.5. Como a gente foi embora... Como é que tá o menino aí, o treinamento dele? Ele tá em 95%. Nossa, ele tá com seis pontos de crescimento já. Ele vai poder escolher duas paixões no próximo nível. Será que dá tempo? Ele tá com seis anos biológico. Acho que não dá tempo de finalizar esse crescimento. Acho que ele vira antes. Seis pontos já é muito, tá? É oito máximo. Ele tá indo bem pra caramba. Comida tá ok. Já voltei a plantar. A Ana tá com 7.83. Porque ela tá quase podendo plantar medicina. Eu preciso de comerciante de produtos variados, tá? Eu tô precisando de material de construção. Pra expandir. Porque essas paredes de aço aqui não dá pra... Dá pra confiar, não. Tem que liberar o Fábio pra ir lá escavar. Tá menos 82. Aí, aço. Onde que foi? Tá bem mais perto. Nossa, muito melhor. Muito melhor. Deixa eu criar aqui já a estrutura em volta. Parede de... Ardose? Quantos blocos de Ardose eu tenho? Tem 84 de arenito. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Vai dar. 75, 80. E aí, o resto agora é de Ardose. Eu preciso trocar ali. Essa daqui eu preciso trocar a porta. Aqui tem que ser uma porta de aço. Assim. Pode soltar o preso. Depois eu volto aqui. Reinstala essa... Broca aqui. E reinstala essa bateria lá na casa. Aê, pô. Aço. Bem mais perto. Melhorou. Eu liberei o scanner pra isso. Já vai, Ana. Tá frio aí fora, viu, Ana? Ô, Ana. Você que pegou esse trampo aí, mano? Era pra você ter vindo construir aqui, ó. Vou dar mais 5 minutos pro Randy pra ele mandar um ataque. Se ele não mandar... PT, saudações. Aquele abraço. Ele vai trazer pra cá a bateria, né? Tem que esperar eles cobrirem aqui. Ele não vai estragar a minha bateria. Aí, ó. A Ana é brabíssima. Passou por dentro da porta, né? Nem faz sentido. A Ana precisa dormir, tá? Já chegou no limite, já. Eu vou esperar só terminar a construção. Doença. Praga. Putz. Fabiano e a Gisele. Tá, o Fabiano se cura rápido porque ele é criança. Ele tem bônus de imunidade. A Gisele, ela tem 30... Ela também se cura rápido. Mas é... Complicado, né? Complicado. Deixa eu botar os dois aqui. Pra paciente. E a Gisele também. Acho que eu vou fazer outra... Ah, eu posso fazer a cama de hospital já, né? Putz. É mesmo. Não sei onde tá. Pera aí. Hospital... Aqui, ó. Cama de hospital. Guiaço. 5 componentes. Por enquanto eu vou fazer... Uma. Certo? Prioriza. Gisele foi tratada e Fabiano foi tratado. É. Vamos ver como é que tá a imunidade dele. Como é que tá. Quantidade moderada de dor por causa da praga. Ih, ele perdeu vários dedos. Agora que eu vi, ó. Putz, mano. Ele perdeu um dedo de cada mão e um dedo de cada pé. Putz. Por causa daquelas queimaduras que ele ficou tendo no... Ah, sacanagem. E a orelha também perdeu, ó. Porra, mano. Não vi isso. Vamos ver como é que tá a praga dele aqui. Se ele tá se curando mais rápido do que tá. Tá se curando bem mais rápido. Então o tratamento dele tá bom. Já a Gisele... Ah, tá muito à frente o tratamento dela. Melhor. Beleza. Deu bom. É... Depois eu preciso liberar o negócio lá de medicina, né? Pra melhorar os efeitos da medicina. A Gisele já passou já a imunidade, ó. Esse cidadão aqui não passou ainda não. Vou ter que... Pior que só porque eu falei que ele era criança... Vou ter que melhorar a medicina dele. Pra normal. Que agora você tem que ficar de cama até curar. Eu coloquei medicina normal, viu? Por que que você fez tratamento com medicina natural? A Gisele vai se curar muito rápido. Ó, ela já tá em 52% de imunidade. Ele deve tá passando agora. É, um tratamento com a medicina melhor, ele já... Já fica safe já. Tá vendo? Ele tá ficando 2% sempre atrás da evolução da doença. Tesouro de instalação mortal. Ok, a Ana deve tá no talo já pra fazer o descanso. É, já chegou no limite. Já chegou no limite. Ela vai tomar debuff aí de... Não vai ter como. Deixa eu só ver se esse moleque vai dar problema. Que a imunidade dele ainda tá... 51,5... 52... Tá alcançando. A imunidade tá alcançando. Eu tô com medo de vacilar aqui no tratamento. E tem que ficar amarelo o ícone ali de doença. Ah lá, ficou amarelo. Então passou, beleza? Tratou. Agora eu já posso voltar ali pra medicina normal. Natural, né? Na verdade. Terminaram de construir tudo aqui. Terminou, só falta a bateria. E aí eu posso liberar o menino pra... Agora ele vai extrair, hein? É reinstalar, Marcelo. Aqui, ó. Isso, garoto. Certo? E é isso, galera. Finalizou o episódio por aqui. Não teve ataque. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Final do inverno. Finalzão. Tchau, tchau